Abertura Parecia que Veranópolis tinha a mesma altitude de quinto no Equador. Foi difícil para o Inter arrancar um empate na certa. Aí está Andrezinho. Bom o passe, hein? Que bola! Para Tiago Humberto chutou em cima do goleiro. Vai sobrar para Leandro Damião. Girou! O zagueiro tirou! Bola caindo nos pés do Capitão Colorado hoje, o Andrezinho. Olha de novo a visão dele, hein? Fazendo a inversão, a bola vai se apresentar para o Ney. Ajeitou, Tyson de primeira! Ela chegar pela esquerda aqui com o Ney. Na tabelinha, com o D'Alessandro. Vai para o fundo. Fica difícil de fazer o cruzamento agora assim. Ele arrumou para o meio! Outra chance agora perdida por Leandro Damião. Vem o Veranópolis, bola do quinto. João Paulo vai avançando, o quinto por dentro. Falta ali, Fabiano Hélio. Boa chance que tem o Veranópolis. Vem para a cobrança Romano! Gol! Romano para o Veranópolis! O Veranópolis já querendo se impor nesses primeiros instantes. A cobrança da falta, Romano. Vem o desvio para trás! Toque de cabeça do Cris vai para fora. O Lauro de novo paralisado. Olha o D'Alessandro, o Andrezinho também na bola. Partiu o Andrezinho, ela vem à meia altura! Damião jogou para a linha de fundo! Aí o zagueiro, o Ademir, cruzou. Bola para o meio! Subiu mais do que todo mundo! Por ali o Marcelo Ramos! D'Alessandro com o Andrezinho, jogada de fundo. Tyson está livre, o André dominou. Para D'Alessandro, Luiz Miller! Na frente com o Andrezinho de novo, ela saiu da defesa. Vem para o André, falta! E vai! Expulso o Cris! Desce o Vec aqui pela esquerda, olha o que tem de espaço agora para avançar. O Kito, ele foi atropelado. Amarelo e na sequência o vermelho para o Wilson Matias, que também já tinha o cartão amarelo da primeira etapa. O Inter tem essa cobrança de escanteio lá na área. O Juan D'Alessandro deu uma bomba lá para o meio. Caiu para o Andrezinho! Bola para fora num desvio que aconteceu no meio do caminho. O Kito, D'Alessandro já está na área, fez o giro e é pênalti! Pênalti para o Inter em cima de D'Alessandro! 33 minutos, D'Alessandro, perna canhota! Gol! D'Alessandro para o Inter Nacional! Gol! Alta em cima do Romano, mas o Ronaldo vai para a rua, isso mesmo! Ronaldo vai para a rua, o Inter vai ficar com 9!